Certa vez, um jovem muito rico foi até o rabi procurar uma orientação a respeito da sua vida que estava muito monótona e entediada. O rabi então o colocou na frente de uma janela e perguntou, o que é que você vê? O rapaz olha através da janela fechada e diz assim, olha, eu vejo pessoas indo e vindo, pessoas trabalhando, ah, e vejo também aquele mendigo, tadinho, pedindo ajuda, eu até poderia ajudá-lo. Então o rabi o posicionou na frente de um espelho e perguntou, e agora, o que é que você vê? O rapaz disse, ah, eu vejo a mim mesmo. E o rabi completou, e não vê mais as pessoas. Perceba, meu jovem, que janela e espelho são feitos da mesma matéria, de vidro. No entanto, o espelho tem uma película de prata colada ali atrás e faz com que você perca o contato com as outras pessoas e a enxergue apenas a si mesmo. Então, retirando esta película de prata, que é simbolizada pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu conforto, que faz com que você olhe somente para si, retirando isso, meu jovem, você consegue olhar para o seu propósito de vida, porque o propósito da vida, ela é cumprida através do relacionamento com as pessoas. Meus queridos amigos, essa breve história nos faz compreender o quanto nós crescemos quando conseguimos transcender a nós mesmos e as nossas próprias necessidades. É interessante esse movimento de transcender a nós mesmos, porque nesse movimento nós potencializamos as nossas fortalezas. Por exemplo, às vezes você está lá desanimado, está desmotivado, mas quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus filhos, você fala, gente, eu não posso desistir agora. Eles te motivam, cresce em você um senso de responsabilidade, uma força, uma coragem, que faz com que você enfrente as situações que você precisa enfrentar e é dessa forma que você consegue mais e mais conquistas. Ou seja, a gente tem que entender que o relacionamento com as outras pessoas é importantíssimo para o nosso próprio crescimento. lembre-se, força e motivação existem dentro de você, mas a inspiração que vai dar a chama dessa energia dentro de você vem dos outros. E a pergunta que eu quero deixar para você é, por quem ou pelo que você vive a sua vida? Eu sou a América Mia, psicóloga e palestrante, é uma alegria estar aqui com você, refletindo e crescendo, e me sigam lá nas redes sociais, Instagram, Youtube, Telegram, TikTok e tudo mais. Um grande beijo no coração e até mais!